Olá, começa agora mais um Aqui Entre Nós de Teveja. Hoje, sexta-feira, eu repasso a semana num papo com o Carlos Grebe. Tudo bem, Grebe? Oi, Silvio. Boa noite. Grebe, a semana começou com o anúncio do governo, o seu pacote fiscal. Finalmente saiu, ainda que cheio de maquiagem, contábil, né? E com a proposta da volta da CPMF. Pois é, Silvio, foi aguardado esse anúncio. Ninguém sabia quem é que faria o anúncio, acabaram se sentando lá os dois inimigos íntimos que hoje digladiam ali no bastidor do governo. Excelente definição. O Joaquim Levi, da Fazenda, e o Nelson Barbosa, do Planejamento. Estão os dois senhores aí na nossa tela, com caras de poucos amigos os dois, né? Continua a luta renhida entre os dois para saber qual é a... para onde é que pende esse ajuste, né? Mas eles se juntaram lá na segunda para fazer o anúncio. O Nelson Barbosa anunciou o pacote de cortes e o Joaquim Levi anunciou o pacote de receitas, recriação de CPMF e algumas outras cocitas más. O primeiro impacto negativo foi que o pacote de aumento de receita é maior do que o de cortes. Então as pessoas falaram, opa, não era isso que a gente estava esperando. E daí a semana degringolou, né? Porque a recepção não foi boa de nada disso. Eu gostaria de chamar a atenção para o desempenho do próprio Levi. Nossa produção tem uma frase, né? Absolutamente infeliz do ministro. Vamos acompanhar. E, na verdade, se a gente for pensar por operação, a gente está falando de dois milésimos do valor. Por exemplo, você vai comprar, você vai... compra uma entrada de cinema, né? E usa lá o cartão de crédito. Independente de quanto o banco cobra pela transação do cartão de crédito, você teria dois milésimos do valor da entrada de cinema entrando para ajudar a diminuir o nosso déficit da previdência social. Graeme, esse imposto do cinema está tudo errado, né? Tudo errado, né? Porque, veja só, o Levi se mostrou muito inábil nessa fala toda. A minha... Chega a ser até uma decepção nessa altura do campeonato. É, a minha sensação é que o Joaquim Levi entrou como um funcionário público muito qualificado e ele está cada vez mais se transformando num funcionário de um governo perdulário e mentiroso. e que está caindo nos vícios do governo da Dilma, de ou tentar justificar com argumentos tortos ou pedir desculpa por aquilo que está fazendo. O Levi está lá... Poxa, gente, é só dois milésimos da sua entradinha de cinema, vamos ajudar o país... Peraí, esse governo que destruiu as finanças públicas em 12 anos, se contarmos Dilma e Lula, agora vem pedir, por favor, vamos dar uma ajudinha. Vem cá, a função do governo não é pedir ajuda para o país. Se ele tivesse feito as coisas necessárias para impedir que as contas se esfrangalhassem do jeito que se esfrangalharam, tudo bem. Se fosse, de fato, uma crise externa, como a Dilma tantas vezes disse, o que não é verdade. Se fosse fruto de uma calamidade natural, certo? Que tivesse arrasado com a safra brasileira. Se tivesse caído toda a serra carioca e o país estivesse em estado de... Não é nada disso. É tudo fruto de incompetência gerencial. Eles não têm o direito de usar esse tom de padre, empregação, para nos pedir uma ajudinha. Ainda mais no anúncio de um pacote que tem menos corte do que pedido de receita. Ou seja, como é que você pede ajuda se você não fez sequer a lição de caso de direito e cortou na carne? Para usar a expressão shakesperiana que o Levi até citou no começo da fala dele. Outra frase que eu achei horrível do Levi, nesse anúncio, ele dizia que a CPMF tem até um caráter social, porque ela pega todo mundo indiscriminadamente, até quem está indo à informalidade e não está pagando imposto de renda, por exemplo. Como assim, imposto num país que já tem 36% de carga tributária? Uma das maiores do mundo. Das maiores do mundo. Você vem me falar em imposto com caráter social? Ah, faça-me o favor, Levi, né? E ele disse ainda que o governo, não é mesmo? O governo está fazendo o seu esforço. Como eu acabei de dizer, o governo não está fazendo o seu esforço. Se o governo tivesse feito o seu esforço, ele teria apresentado um pacote fiscal com mais cortes do que pedido de receita. Então, não está fazendo o seu esforço. A CPMF não é um imposto com caráter social. Não é. Ele não pode se dirigir a nós com esse tomzinho choramingoso, choramingante, para pedir, olha, só 0,2% da sua entradinha de cinema. Tudo desastrado é uma pena que um bom funcionário público como o Levi era tenha se perdido também na tragédia que é esse governo. E para usar uma, né, Greve, uma expressão até que hoje o jornal Estado de São Paulo usou no seu editorial, a Dilma aparece sem sócios nessa empreitada. A Dilma está completamente sem sócios. Só oito governadores apareceram lá em Brasília para negociar, ainda assim, para tentar elevar a alíquota dessa CPMF para ficar com alguma coisa para eles, né? E no Congresso a receptividade foi muito ruim. Muito ruim. A receptividade na sociedade, estou chamando de sociedade, os empresários, as pessoas comuns, né, foi ruim. Ninguém aguenta mais imposto, ninguém vê razão para dar mais esta ajudinha, como disse o Levi, a um governo perdulário. O Congresso simplesmente disse que não, certo? E os governadores que a Dilma chamou para um jantar no mesmo dia do anúncio, eu conversei com um governador essa semana e ele estava presente a esse jantar. E ele disse que lá pelo final, tinha até alguns governadores que gostavam da ideia de uma CPMF, caso uma parte do dinheiro entrasse para eles também. Para o caixa dos estados, né? Exato. Mas conversa vai, conversa vem, chega a sobremesa, toma-se o cafezinho, alguém chega lá com uma carta. Então, governadores, vamos assinar, depois desse regabofe, essa cartinha aqui de apoio dos senhores à proposta da CPMF? Não, não, melhor não, veja bem. Não saiu a carta, não saiu a carta, certo? Eles se negaram a assinar a tal carta que o governo quis empurrar junto com o cafezinho, que a Dilma quis empurrar junto com o cafezinho na segunda-feira. Não deu certo, depois no dia seguinte teve a tal reunião, né, que só oito compareceram, entre eles o Pesão, que hoje é o porta-estandarte do governismo entre os governadores, não? É o amigão, exatamente. Mas enfim, não passou. Ninguém mordeu a isca. Daí agora, no final da semana, o governo já está concluindo que não vai conseguir passar a CPMF, que precisa de dois terços da... É uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, são 308 votos, precisa de uma base... São 308 votos. 308, né. Ou seja, precisa de muito voto, um apoio, precisa de uma base muito firme, né, coisa que esse governo não tem. Então, agora apareceu a ideia de que o governo estuda uma maneira de reenviar uma proposta de tributo, que seja por lei ordinária, que não precisa de tanto voto assim. Complicado. Já virou confusão nos bastidores também, porque lá a equipe do Levi fala, olha, passaram só cinco dias, tudo bem que a gente diz no começo, parece que faz um ano, mas já está o governo de novo, falando em outro tipo de tributo, é um vai e vem, é uma confusão, é uma incapacidade de realmente apontar um rumo, uma medida que se sustente por mais do que cinco dias de pé. Então, quer dizer, Greb, para fechar essa questão CPMF, tem ainda um outro aspecto que eu chamaria a atenção, que é o seguinte. É na segunda-feira que o vice-presidente da República, Michel Temer, retorna da viagem à Polônia. O Michel Temer já deixou claro em outros momentos que o PMDB não encamparia a proposta de aumentar imposto, de criar imposto. Eu acho que a palavra do Michel Temer, nesse retorno, vai ser decisivo para o sucesso ou não, apostaria que não, dessa empreitada. Você tem toda razão, Silvio. Embora, como você também disse, eu apostaria que esse já é um jogo jogado, que o Michel Temer simplesmente vai jogar o último punhadinho de terra sobre o Jason. O Jason, a CPMF. Até que algum governo futuro resolva recriá-la de novo. E para a gente encerrar a parte do pacote fiscal, continuo contando, Greb. Vamos chegar a um mês aqui, depois do final de semana, que o governo anunciou que faria, sim, aquilo que é preciso ser feito. Vai cortar os ministérios, mas não disse qual, não disse quando e não disse como. Até agora é fumaça. Pior ainda, né? Nessa coletiva que o Greb falava do Nelson Barbosa e do Joaquim Levy, foi anunciado que, olha, o corte de cargos comissionados e de ministérios vai gerar uma economia de 200 milhões. É nada. Olha só. Ou seja, não vem enxugamento da máquina. O custeio da máquina pública, dos ministérios, das forças armadas também, tudo isso que a gente chama de custeio, né? Foi de 50 bilhões de reais em 2014. Desses 50 bilhões de reais, tudo bem que tem muito gasto que não dá para mexer, porque ele é travado por lei e tudo mais. Mas dos 50 bilhões, o pacote prevê corte de 200 milhões. É o quê? É o quê isso? É ínfimo, né? É ínfimo. É ínfimo. É 0,2. É a CPMF que o governo está cobrando de si próprio. É, é. Exato. O governo resolveu... É o milésimo lá do Levi. Olha, eu acho que essa é uma boa definição. Eu acho que a Dilma fala assim, tudo bem, eu topo fazer corte na máquina pública, só se for do tamanho da CPMF. Muito bom, muito bom. Então, já que você está falando da Dilma, Greb, vamos partir um pouco para a política aqui, porque eu tenho uma frase, nossa produção separou também uma frase da presidente, dita em Presidente Prudente, no anúncio do Minha Casa Minha Vida. Bom, não vou nem dizer que a frase é infeliz. Vamos acompanhar. Qualquer forma de encurtar o caminho da rotatividade democrática é golpe, sim. É golpe, Greb? Não é golpe, não. Deixa eu ver se consigo imitar a Dilma, né? Não é golpe, não. No que se refere. No que se refere ao golpe, a senhora está errada. Pô, Dilma, ela insistiu nesse assunto nessa semana, não é, senhor? É, ela também falou essa frase numa entrevista a uma rádio. Lá em Presidente Prudente, a frase é um pouco diferente e ela é até um pouco... Ela disse que usar a crise como, enfim, é um mecanismo de golpe. Exatamente. Usar a crise econômica e política, né? Usar a crise econômica para chegar ao poder é uma forma moderna de golpe, eu anotei aqui. E daí, no dia seguinte, na posse do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao seu segundo mandato, né? Dilma discursou lá também e disse outra vez a mesma coisa, com palavras um pouco diferentes. Ela disse assim, nós queremos políticos que aceitem o veredito das urnas e que, portanto, não queiram dar o golpe nas instituições. Na verdade, nós queremos políticos que aceitem a lei brasileira em todas as suas manifestações. E o impeachment é uma das manifestações da legislação brasileira. Então, a Presidente da República precisa parar de dizer que qualquer tentativa de abreviar o mandato presidencial, o mandato dado pelas urnas, é uma tentativa de golpe. Porque existe uma forma que não é golpe, que se chama impeachment. Em outros países, tem outras formas. Tem país que adota o tal do recall. Eu elegio... Recall é que nem recall de carro. Ó, tem um defeito nesse treco aqui, eu vou trocar. Certo? Tem país que adota esse instituto, do recall. Se você elegeu um governante e ele não fez aquilo que ele disse que ia fazer, começou a fazer um governo desastroso, você vai lá e caça o mandato dele. Tem países como o nosso que adotam o impeachment. Tem países como os países parlamentaristas, que dão um voto de desconfiança para o governo que está lá instalado e derruba-se com maior facilidade um governo. A urna, ela não dá, ela dá legitimidade ao governante, mas ela não lhe dá uma garantia absoluta de que ele vai permanecer os quatro anos no poder. Lógico. Existem algumas circunstâncias em que esse mandato pode sim ser abreviado sem que isso represente um golpe. E é disso que nós estamos falando no Brasil nesse momento. O velhinho, honrado, Helio Bicudo, 93 anos. Fundador do PT. Fundador do PT. Se juntou a um outro senhor honrado, Miguel Reale Júnior. E os dois foram lá. Ex-ministro da Justiça. Ex-ministro da Justiça. Grande jurista brasileiro. Já esteve aqui várias vezes conosco. Os dois, um do lado petista, um do lado mais conservador da política brasileira, vamos dizer assim, se juntaram porque enxergaram sim razões para que a legitimidade do governo da Dilma possa ser questionada. A gente só está no momento de questionar. Eles foram lá e entregaram no Congresso, conforme se prevê o rito na lei brasileira. Então, por favor, presidente, a senhora quando assume o governo, a senhora faz lá os juramentos, assume uma responsabilidade de zelar pela Constituição. Isso é uma das obrigações do presidente. Então, mentir em relação àquilo que é a institucionalidade do país não é legal também, não. Não é. Não garante impeachment. Mas não é uma coisa legal para um presidente fazer. A senhora não deveria induzir as pessoas a erro dessa maneira. Porque abreviar o seu mandato, dentro de certos parâmetros dados pela lei, não é golpe. Pois é, Greg, vamos migrar agora para o nosso terceiro e último assunto, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal de barrar todo tipo de doação de empresas para campanhas e para partidos políticos. A gente apresentou aqui duas frases horríveis. Primeiro, a do ministro Joaquim Levy. Depois, a da presidente Dilma Rousseff. Então, antes de você comentar, eu queria chamar uma frase célebre do ministro Gilmar Mendes. O partido que mais leva a vantagem, em razão da mais-valia e dos métodos utilizados para captar recursos das empresas privadas, agora, como Madre Tereza de Calcutá, defende o encerramento das doações das empresas privadas. Eu quase que me emociono, quase que vou às lágrimas. Mas, realmente, vou ter que conter as lágrimas, porque é uma conversão que certamente merece algum tipo de canonização. E eu agora entendo. A cara do Fuxa. A cara do Fuxa é nossa no sentido de que nós nos apropriamos da Petrobras. Nós fazemos com a Petrobras o que nós queremos. Não é que é nossa, do povo brasileiro. E eu entendo também agora por que determinados segmentos partidários fazem defesa tão ferrenha de estatais. Brilhante, não é, Greb? Muito forte, não é, Silvio? O Gujumar estava inspiradíssimo. O Gujumar Mendes estava inspiradíssimo. Inspiradíssimo. Ele trabalhou quase como comentarista político nessa sessão do Supremo. O PT disse que vai entrar com um processo contra ele. Uma representação. Sim, prometeu. Prometeu o presidente do... E ele respondeu hoje, viu, Greb? Disse que, na verdade, o PT tinha que... O PT praticou cleptocracia. Cleptocracia. O governo dos ladrões. Cleptocracia, né? São frases muito fortes saindo da boca de um ministro do Supremo. Pois é, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Pois é. Não que deixem de ser verdadeiros. Olha só. Acho que para a gente entrar no cerne da questão, que é a questão do financiamento, né, Greb? Bom, Silvio... Só um parêntese, para pontuar. O que acontece, né? Até então era permitido que a empresa doasse para a campanha eleitoral 2% do seu faturamento no ano anterior. A partir de agora, zero. Ou seja, as empresas não vão mais poder participar do processo eleitoral do país. Você acha que essa é a solução, Greb? Bom, Silvio, eu não acho que essa é a solução. O placar foi de 8 a 3. Além de o Marmendes, o Teori Zavascki e o Celso de Mello votaram em favor da permissão. Sim. Pela permissão do financiamento por empresas. E os demais ministros julgaram que isso é uma prática que atrapalha a democracia. É uma discussão complicada. É daquelas discussões em que eu não acho que tenha preto e branco. Ela tem alguns tons de cinza, né? Eu gosto muito do voto do Celso de Mello. O voto que o Celso de Mello deu. Ele disse que mais importante do que proibir a participação das empresas seria tornar efetivas as maneiras de fiscalizar a doação e o destino que esse dinheiro recebe. Ou seja, a questão não é você proibir um ator de entrar no jogo, mas você saber, você ter transparência a respeito de como o dinheiro circula nos períodos eleitorais. Eu acho que essa é a posição mais equilibrada. O que você precisa são mecanismos de transparência para saber para onde vai o dinheiro. Eu acho que esse banimento das empresas não banha a natureza humana também. A natureza humana, o desejo do cara que se candidata de buscar uma ajudinha no empresariado e o desejo do empresário malandro de querer ajudar o político para depois cobrar a conta dele Cobrar a fatura lá na... Não será eliminado por isso. Esses dois desejos ruins vão continuar existindo como diabinhos lá no coração dos políticos e dos empresários. Então, a única forma de tornar o bordel mais civilizado é você arrancar o teto dele e deixar as pessoas verem o que está acontecendo lá dentro. Eu acho que essa é a posição sensata. O Reinaldo tem dito isso, os nossos colunistas dizem isso com frequência. Majoritariamente se falam isso. É, majoritariamente. E eu concordo com todos eles que, assim, é quase um incentivo para que o Caixa 2 se intensifique. Ah, e o tiro sairia pela culatra. E o tiro sairia pela culatra. Mas, o Supremo tomou uma decisão, disse que isso não está de acordo com a nossa constitucionalidade, que não é assim que o sistema deve funcionar. Então, ok, bola para frente. Vamos ver se fazemos desse limão uma limonada. Muito bem, Graeb. Obrigado. Obrigado, Silvio. A gente se despede aqui na aberta. Obrigado pela sua audiência. Um ótimo final de semana e até mais. Tchau.